E aí pessoal, eu sou a Suedna Lima. Eu sou Larissa Freitas. Quer curtir o fim de semana e não sabe o que fazer? Confere nossas dicas. E nesta sexta-feira vai acontecer mais uma edição do Miss Paraíba Gay Universal. O evento acontece no Teatro Santa Rosa a partir das 7 horas da noite. E a General História recebeu a manda Madame Garage a partir das 7 e meia da noite. E no Espaço Cultural, o Quinteto convida G.C.E. Grino a partir das 9 horas da noite. E a cantora Paraibana Madu Ayá se apresenta no Café da Usina a partir das 9 horas. E pra quem quer curtir aquele forrozinho, ainda na sexta-feira vai acontecer o forró dos fulano lá na Vila do Porto a partir das 10 horas da noite. A Seven Club recebe a faixa do fetiche a partir das 22 horas. E no sábado e domingo vai lá lá o Supercom lá no Espaço Cultural a partir das 10 horas da manhã. Pauliana Raizende se apresenta na Roda de Samba no General História a partir das 5 horas da tarde. E o cantor pernambucano Castelo Branco vai se apresentar na Miragem a partir das 8 e meia da noite. A Seven comemora dois anos de sucesso a partir das 22 horas. E pra galera da época do Orkut e na Vila do Porto, vai lá lá a festa Te Conheço desde o Orkut e a partir das 10 horas da noite. O Era Bárbara recebe a segunda edição da festa Que Tiro foi esse a partir das 10 horas. E no Teatro Santa Rosa vai acontecer a peça Beste Esplêndido no Interazes a partir das 8 horas da noite. E pra encerrar o fim de semana a Vila do Porto recebe o concerto Rio Gramando a partir das 4 horas da tarde. É isso aí pessoal, essas foram as nossas dicas para vocês curtirem o final de semana aqui em João Pessoa. Curta, compartilhe, divulgue com os amigos e acompanhe tudo no polêmica-paraíba.com.br. Bom fim de semana! E aí